Olá, meu nome é Carlos Siqueira. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago um livro de minicontos, ou como algumas pessoas dizem, microcontos, de um escritor português contemporâneo, vencedor de vários prêmios, inclusive o prêmio José Saramago. Eu já trouxe aqui um outro ganhador do prêmio José Saramago, que é o José Luiz Peixoto. Muito bem. E esse escritor, quando Saramago foi entregar o prêmio para ele, o mestre José Saramago, que é prêmio Nobel de Literatura e, por enquanto, o único a ganhá-lo utilizando-se da língua portuguesa, disse, você não tem o direito de escrever tão bem com a cidade, dá vontade de te bater na cara. Bem, você sabe que o Saramago começou a escrever seriamente só depois dos 50 anos de idade, e que só a partir de então é que ele começou a ter certa notoriedade. Bem, estou falando hoje de Gonçalo M. Tavares e o seu curtíssimo livro, como o próprio nome já indica, Short Moves. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que a primeira vez que eu ouvi falar do Gonçalo M. Tavares foi através de uma indicação de uma amiga que eu tenho adicionada no Facebook, mas que eu nunca vi pessoalmente. Ela, que também é estudiosa, também é formada em letras, mas que estudou na USP, fez mestrado na França, acho que hoje em dia mora em Portugal, que se chama Rina Estela. É esse o nome dela, né? É assim que se pronuncia, né? Vou ter que conferir. Muito bem. E eu lembro que, na época, eu estava na graduação de letras e ela indicou esse escritor português contemporâneo de muita qualidade, que eu corri para conhecer. Porque, na época, eu era estudante, desempregado, comprei o livro mais baratinho que eu encontrei, que foi esse, Short Moves, que eu vim ler só agora. Mas eu já tenho vários livros do Gonçalo M. Tavares. Aliás, eu mencionei aqui no canal recentemente, no vídeo sobre a bienal do livro, e que de lá eu trouxe o Sr. Krauss. Mas eu tenho outros livros dele já. Eu tenho um de poesias que se chama Um... É isso mesmo. O nome do livro é o número um. E que, na verdade, é um compilado dos quatro primeiros livros de poesia do escritor, que escreve em diversos gêneros, tá? Hoje a gente vai falar de micro-contos, mas ele também é poeta, também é dramaturgo, também é contista, também é romancista, novelista e por aí vai. E também tem outros livros aqui, como Metal Perdeu o Emprego. E ainda outros que eu não lembro de cabeça o título. Pois bem, e do que se trata esse livro aqui, então? Short Moves. Bem, como o título já indica, são filmes curtos. Histórias curtíssimas, em que o narrador aparentemente ou é uma câmera ou está com a câmera. E ele mostra uma cena que a gente não compreende muito bem, porque a câmera, você sabe, ela só mostra um ângulo das coisas por vez. Então, muitas vezes, nós temos histórias aqui que estão sendo descritos, alguma situação, e aí o narrador mesmo diz, agora o ângulo se abre, ou agora olhamos para a direita e percebemos uma coisa nova. Eu vou ler aqui a introdução do livro, que é curtíssima, tudo nesse livro é curtíssimo. Mas nós temos aqui uma breve nota, feita pelo próprio escritor. Breve nota. Tentativa de levar a escrita do cérebro aos olhos, e não a deixar sair daí. Evitar que se pense. Transferir tudo para uma questão ótica. Não penses. Vê. E vê. Não penses. Mas ver o que nos é mostrado. E ver ainda o resto. Ao lado, em cima, embaixo, antes e depois. Então, nesse livro aqui, nós vamos ter historietas, histórias muito curtas. Às vezes, sem bem um começo, meio e fim. E que nós só vemos aquela cena. Nós não sabemos o que aconteceu antes, mas nós devemos imaginar. E é curioso que no começo ele fale que não é para pensarmos, é só para vermos. Mas isso é impossível. Bem, eu vou ler algumas histórias aqui. Separei umas seis. Elas são curtíssimas. Eu vou ler e fazer um breve comentário sobre algumas das minhas interpretações. Vejamos. Os textos que compõem este livro são curtíssimos. Eles têm, no máximo, uma página e meia. E mesmo assim, isso é muito raro. A linguagem é fácil, é acessível. Embora esteja escrito no português de Portugal, nós conseguimos compreender facilmente. O mais difícil aqui é fazer a interpretação destes textos. Que eu separei aqui, mais ou menos, uns seis. Que eu vou ler a partir de agora. O primeiro se chama Demonstração de Humanidade. Um velho, muitíssimo velho, desdentado. Com um boné castanho na cabeça. E com um sorriso que pode fazer já sem os dentes, que normalmente fazem o sorriso. Concentrando, por isso, o sorriso na parte da pele acima da boca. Nas bochechas. O velho ali está a fazer pontaria com uma fisga. A rir-se de ser tão velho e de ainda ter vontade de acertar em alguém ou em algo. Não perdemos essa vontade. Podemos perder a pontaria, os músculos, a força. Mas a vontade de matar, essa não perdemos. Mesmo quando temos quase 90 anos. Não temos dentes e temos um boné castanho na cabeça. Que a vontade humana seja abençoada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a figura de um velho que está mirando em alguém ou em algo e que acha graça disso. Que ele, sendo tão velho, ainda tenha essa vontade de machucar, de matar o outro. E é curioso que o narrador coloca aqui que nós não perdemos essa vontade com o passar dos anos. A vontade de matar, de acertar, de violentar o outro. Como se o ser humano fosse maldoso por natureza. Como se a maldade fosse algo intrínseco ao ser humano. E é curioso esse final aqui, que ele fala que a vontade humana seja abençoada. Ora, como assim? O que será que ele quis dizer com isso? Será que o narrador, por ser também ser humano, ele está abençoando essa maldade humana? Essa vontade de machucar o outro? Ou será que justamente por ser humano ser ruim ou ter essas vontades ruins, ele deva ser abençoado? Ora, por quê? Se você procura bênção, é porque você não é um abençoado. Bem, fica aí a reflexão. Ficam aí dois lados de uma mesma história. E essa foi só a primeira. Vou ler mais uma, que coaduna com essa história aqui. De uma pessoa velha que não se arrepende dos seus atos. E é triste pensar nisso. Porque tem gente que, aparentemente, mesmo que envelheça, não melhora. Continua ruim. Às vezes até piora. Bem, vejamos o segundo texto. O segundo micro-conto que eu escolhi para trazer aqui, rima com o anteriormente lido. Ele se chama As Mãos. Um homem com um balde de tinta na mão esquerda traça com a mão direita uma linha que separa Berlim. É uma fotografia de 1948. O homem que estava nessa fotografia, ainda novo, é o velho que agora segura a fotografia. Ele olha atentamente para a foto e tenta identificar a rua que ele, sozinho, com um balde de tinta, dividiu em dois. Como se a tinta branca fosse suficiente para separar duas formas de entender e atuar sobre o mundo. Mas não pegou apenas em tinta, quando eu tinha aquela idade. Também matou. E fez ainda outras coisas piores que não contou a ninguém. De qualquer maneira, esse homem que agora se vê a si próprio, tão novo na foto, este homem agora é muito velho. E a fotografia, devido a sua velhice, a perda de domínio dos movimentos, não para de se mover na sua mão. Como se não estivesse estável. É muito velho. E não se envergonha de nada do que fez. Apenas tem vergonha de sua mão estar a tremer. Então nós temos aqui, mais uma pessoa que, idosa, velha, muito velha, não se arrepende dos atos ruins que fez na vida. E é curioso, essa descrição que é feita, primeiro um homem muito jovem, com um balde de tinta na mão. E aí depois a gente descobre que essa descrição, na verdade, é a descrição de uma foto. E que tem uma pessoa vendo essa foto, e que é o mesmo homem da foto, só que velho. Então é como se fosse a câmera passando, uma câmera mostrando a foto, depois se afastando e mostrando que é um homem vendo a foto. O mesmo homem da foto, só que velho. Separado pelo tempo e espaço. Porque ele está pensando, que rua será que é aquela? A rua que lhe ajudou a separar com um muro. O muro de Berlim, você sabe, foi construído depois da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a guerra, e separaram a Alemanha em duas partes, ocidental e oriental. Uma comunista e a outra capitalista. E é curioso pensar nesse homem que não se arrepende das maldades, mas se arrepende de ter ficado velho. E a foto instável na mão dele, por conta da tremedeira. Como se tudo estivesse instável. A câmera, a foto, a pessoa e o mundo, que não é mais o mesmo daquele. O mundo está em mudança. É, meus amigos. Bem, passemos ao terceiro texto, que chegou aqui o carro do gás. Outro micro ponto que eu trago aqui se chama Visto de Helicóptero. Uma vila desconjuntada. Que não é fila, mas sim um monte de homens lado a lado, no corredor, onde cabem lado a lado três homens. E a fila tem muitos metros de comprimento. Portanto, devem estar ali centenas e centenas de homens. E sim, estão na fila para procurar emprego. E o que é estranho, é que não são agressivos. Mesmo quando alguém salta uma barreira e passa para o meio deles. Ultrapassando muitos outros homens. E isso seria de louvar pela compaixão, paciência, tranquilidade e sabedoria que os seres humanos revelam, mesmo em situações difíceis. Mas afinal, é isto. Ninguém tem esperança de chegar ao fim da fila e ter um emprego. Por isso, podem curtar caminho, passar uns à frente dos outros, podem fazer batota. Ninguém se incomoda. Estão apáticos. Neutros. De qualquer maneira, de helicóptero, o desespero é mesmo tranquilo. O desespero e a tranquilidade parecem ser, aliás, a mesma coisa quando vistos daqui. Então, nós temos, novamente, mais uma cena, mais um short movie, mais um filme curto, de várias pessoas, vários homens, numa fila, que, segundo o narrador, é uma fila para conseguir emprego. Mas que é muito curioso que ninguém esteja bravo por outras pessoas pularem, cortarem a fila. E é muito triste isso, porque ele diz, por que ninguém está nervoso? Porque ninguém tem esperança de chegar ao fim da fila. Porque ninguém tem esperança de conseguir o emprego. Então podem fazer o que quiser. E aí depois a gente descobre que, na verdade, essa câmera está observando de cima, através de um helicóptero. E aí ele fala, de qualquer maneira, de helicóptero, o desespero é mesmo tranquilo. Como assim? Desespero e tranquilidade são opostos. O desespero e a tranquilidade parecem ser, aliás, a mesma coisa quando vistos daqui. É claro. Uma coisa é você estar no meio da multidão. No meio das pessoas desesperadas. Outra é você estar olhando de longe, de cima, de um ponto de vista superior e privilegiado. Que a gente pode tomar como metáfora para as pessoas que fazem análises da pobreza, das dificuldades, mas que não as vivencia. Só fala por cima. Bem, fica aí a reflexão do Gonçalo M. Tavares. Uma outra história que demonstra essa indiferença para com o outro, mas não vista de longe, vista de cima. Mas a indiferença para com quem está ao lado. É vista no texto o barulho. O barulho de um avião. O menino, com um ar de deficiente mental, aponta para cima e grita. A mãe está a apanhar sol, virada de barriga para baixo. Estão na praia. Ela não se mexe, nem com o barulho do avião, nem com o alvoroço do filho. Mantém-se imóvel. Aqui, neste mínimo ponto, nós temos mais um short movie, mais uma cena curtíssima de uma mãe e um filho na praia. O filho com uma deficiência mental e que vê um avião, grita, mas a mãe não se move, nem com o barulho do avião, nem com o grito da criança. E a gente pensa, que relação de mãe e filho é essa? A mãe não se importa com o que está ao redor dela? Nesse egoísmo, ela está na praia tomando sol. De costas virada para cima. De barriga para baixo. Ela só liga para ela mesma o egoísmo? Ou será que ela já está tão acostumada com os gritos da criança que eles já são normais? Ela não se espanta mais, não dá mais atenção. Ou será que, como no vídeo que a gente fez semana passada, sobre Kenza Muro Oe, Prêmio Nobel de Literatura, no seu livro Uma Questão Pessoal, em que o personagem principal, o Bird, tem um filho com uma anomalia cerebral, com uma deficiência grave, e ele o renega. Ou será que, talvez, a gente não sabe, estamos julgando, mas a mãe talvez esteja dormindo? Ou será que esteja até mesmo morta? Não sabemos de nada. E é curioso que o Gonçalo M. Tavares faz, nós supurmos todas essas questões, num texto tão curto. E talvez o faça justamente pelo texto ser curto. Nós não temos muitas explicações, nós temos apenas a cena. Bem, ficam aí as reflexões de Gonçalo M. Tavares. Passemos ao próximo texto que eu separei. O homem Um homem dobrado, joelhos no chão, cabeça encostada à erva. Em seu redor, a família procura algo. Não percebemos o quê? Talvez uma moeda tenha caído e eles procurem a moeda. Mas a forma triste e desarrumada como estão vestidos, mostra rapidamente que não é uma moeda o que foi perdido. Talvez sim, no limite, o pedaço de um alimento. Um bocado de pão. Mas só a família, a mulher, de lenço na cabeça, os filhos, um já grande, dois pequenos, só a família procura. O pai não. O pai está ali, dobrado, com os joelhos na terra e com a testa sobre as ervas. Parece rezar ou amaldiçoar algo. Ou talvez chore. De qualquer maneira, não ficará assim por muito tempo, pois a mulher não deixará de o chamar para que ele também ajude na procura. Mas não. Agora vemos que isso não acontecerá. A mãe não tem coragem para chamar o pai que se lamenta ou reza. O pai deve ter perdido alguma coisa ainda mais importante. Então, o que nós podemos supor aqui? Talvez o pai esteja chorando a perda de alguém, de outro familiar seu. Porque é curioso aqui. E é curioso que as construções que vão sendo feitas, o narrador fala, a família está procurando algo. Talvez seja uma moeda. Não. Pelas roupas que elas vestem, talvez não seja uma moeda. Seja um bocado de pão, um pedaço de pão. Como se o pão fosse mais valioso do que a própria moeda. E novamente, o julgamento que é feito através das roupas das pessoas. Roupas velhas. E depois ele fala, não. Não devem estar procurando nem isso. O pai deve estar procurando outra coisa de valor ainda maior. O que será? Talvez a vida que foi perdida, não a dele, mas de uma pessoa próxima? Ficam aí as sugestões. Outro micro-conto que eu escolhi aqui, e que rima com esse anteriormente lido, em que o pai perdeu alguma coisa de valor muito simbólico para ele, muito importante para ele, e que nos faz pensar no valor das coisas, na importância das coisas. O que é mais importante? Está presente neste outro texto, chamado 1-2. A cruz de Cristo mantém-se lá em cima. Mas o resto do edifício da igreja caiu. Uma mulher chora e grita e ajoelha-se diante daquela alta cruz que resiste até um terremoto brutal. A cruz lá no alto impõe respeito sim. Noutra igreja, no entanto, a cruz mais alta acaba de ser derrubada pela queda de um crente bêbado. Depois desta queda, os fiéis mais próximos dividiram-se. Uns ajudaram o bêbado a levantar-se. Outros correram para a cruz e rapidamente a voltaram a colocar na posição inicial. É uma bela cruz. Então nós temos aqui duas igrejas. Uma em que a igreja inteira caiu, mas a cruz ficou de pé, o que é muito simbólico. Talvez indique que a fé não foi abalada. De que a fé sobrevive às ruínas. E uma outra igreja que um crente bêbado, e aqui quando ele fala crente, não quer dizer que seja uma pessoa evangélica. Mas sim, uma pessoa que acredita em algo, mas está bêbado. Ou seja, está num momento de vício. Ele derruba a cruz. E a gente pode pensar, ora, se um terremoto não derrubou a cruz daquela outra igreja, nessa outra aqui, um ser humano, um crente, uma pessoa comum, bêbada, conseguiu derrubar a cruz. E aí ele caiu junto. E o grupo de fiéis se dividiu em dois. Uns correram para ajudar o homem, para ajudar o ser humano, para ajudar uma vida. Enquanto o outro grupo correu para levantar a cruz. Como se a cruz, o símbolo, a religião, fosse mais importante do que justamente aqueles que compõem a religião. Aqueles que criam o símbolo. Curioso, meus amigos. E por falar em fé, eu trago aqui o último texto que eu escolhi. Que se chama A Oração. Diz assim. Uma fotografia mostra uma menina com os olhos fechados a rezar antes de comer a sua refeição. Mas enquanto reza, com as mãos juntas, um cão põe o focinho em cima da mesa e come parte da comida da menina que estava no prato. Essa é a foto. Depois, ter se apassado isto. Mas é impossível ter a certeza. A menina termina de rezar, agradecendo a Deus a refeição. E depois de abrir os olhos, vê que é uma parte da comida já lá não está. Vê o focinho do cão a mastigar e percebe o que se passou. Dá uma palmada no cão. A palmada não é bem aceita. E o cão vira-se contra a sua pequena dona e morde-lhe na mão direita. A menina grita, tem a mão direita a sangrar. E toda a gente que está vendo a situação pensa, tem certeza, que no dia seguinte a menina já não conseguirá rezar da mesma forma. O que será que ele quis dizer com isso? Bem, primeiro a gente tem de novo a descrição de uma câmera que observa uma foto de uma menina rezando, agradecendo pela comida. E depois a gente imagina o que é que aconteceu. O cachorro comeu parte da comida dela, quando ela abre os olhos, não gosta, bate no cachorro, o cachorro morde a menina. E todo mundo que vê a situação fala, essa menina amanhã não vai rezar mais da mesma forma. Esse amanhã pode ser o amanhã comum, normal, um dia depois do outro. Mas também pode ser o futuro. A menina nunca mais vai rezar da mesma forma. Por quê? O que será que ele quis dizer com isso? Será que a menina não vai rezar da mesma forma porque uma mão está machucada? De novo, essa é uma questão mais óbvia. Ou será que a fé da menina é que foi abalada? Ela estava agradecendo a Deus pela comida que, quando ela abriu os olhos, foi tirada dela por um cachorro. Ou seja, existiu aqui uma injustiça e o mundo é cheio de injustiças. E Deus, que ela estava agradecendo pela comida, não cuidou dessa injustiça. Na verdade, a permitiu. E por isso, ela não vai mais rezar da mesma forma. Se é que vai rezar? Fica aqui a reflexão. Mas, como sempre, nós temos apenas a descrição de um momento. Nós não sabemos se ela vai rezar da mesma forma ou não. Os personagens têm certeza de que ela não vai rezar. Mas nós não sabemos. Nós só sabemos aquele momento. Nós só conseguimos observar, através das palavras do narrador e do Gonçalo, aquele momento. E é o que acontece sempre na vida. Essa é a metáfora do livro. Nesse mundo líquido, em que nós prestamos pouca atenção nas coisas, tudo é muito rápido, muito veloz. Os próprios textos curtos já demonstram essa rapidez, essa fluidez, esse olhar que não para quieto. Nós só observamos um momento. E muitas vezes, infelizmente, julgamos aquelas pessoas, aquelas situações, através do nosso olhar, sem conhecer outros ângulos da mesma história. Bem, este é o livro Short Moves, de Gonçalo Emitra Vaz. Um livro curtíssimo, numa linguagem muito acessível, uma leitura muito leve. São histórias curtíssimas, simples, rápidas, de linguagem fácil, acessível, que eu indico a qualquer pessoa. Mas que é um livro que, não é por ele ser curto, que deve ser lido em apenas um dia. Isso aqui se assemelha muito aos livros de poesia, que a gente tem que dar muita atenção ao poema. Não pode simplesmente só ler, ler por ler. Não, tem que ler, imaginar, refletir, prestar atenção nas escolhas das palavras. Então, por mais que eu indique o livro para todos, na verdade, este livro será para poucos. Mas que, mesmo assim, eu indico, trago aqui e apresento Gonçalo Emitra Vaz, um dos maiores escritores da atualidade de Portugal e mundiais. Um dos melhores escritores da língua portuguesa contemporânea. E depois eu trarei mais vídeos sobre ele aqui. Eu pretendo ainda ler, neste ano, O Sr. Krauss, que eu comprei recentemente. Embora eu tenha comprado outros livros do Gonçalo Emitra Vaz, que estejam aqui na estante já faz mais tempo. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a ouvir e a fazer em outros canais. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Não, você sabe que esse texto da oração me lembrou muito o anime Hunter x Hunter, em que tem lá a luta do Netero, que é o maior hunter de todos, o maior lutador de todos, o mestre dos mestres. Ele está lutando contra o maior inimigo de todos também. E o Netero fala que a luta dele, na verdade, é uma oração. E aí o inimigo vai descer para o braço dele e fala, quero ver você rezar agora, sem as duas mãos. E aí o Netero faz a posição só com a mão e continua dando um pau, dando um pial, dando uma surra, dando uma sova no inimigo, no adversário. E ele fala, você achou que só por eu ter um braço a menos agora, eu vou deixar de rezar? A oração, meu amigo. Vem do coração.